A TV Anhanguera convida você para o Canto Coral. Serão duas noites com as mais belas canções natalinas. Nos dias 12 e 13 de dezembro, no Teatro do Colégio São Francisco de Assis. Para adquirir um ingresso, basta doar 2 kg de alimento não perecível na sede da TV Anhanguera ou no Colégio São Francisco de Assis. Venha se encantar com o Canto Coral. Tchau.